O governo de Santa Catarina e a Celeste assinaram nesta terça-feira um acordo de cooperação técnica que estima uma economia de energia de aproximadamente R$ 70 milhões no período de cinco anos. A parceria prevê a troca de experiências na gestão da energia consumida pelos órgãos do Poder Executivo, buscando a eficiência, a redução das despesas do Estado e a possibilidade de desenvolvimento de novos negócios pela Celeste, atuando no mercado livre e na implantação de fazendas solares. A melhor forma que nós encontramos de potencializar, de economizar, de modernizar todas as demandas que nós temos. Hoje, energia é algo que todo dia a gente tem que pensar. Quanto mais energia limpa, melhor. O Estado é um Estado que precisa muito melhorar essa qualificação. Estamos chamando todas as possibilidades para que a gente dê ao nosso empresário, ao quem necessita de energia, gerenciado pela nossa Celeste, melhores condições. E é um projeto que foi feito e desenvolvido aqui pela empresa, junto com a Secretaria da Administração, junto com os municípios, enfim, para a gente poder, e junto com empresas, para a gente poder fazer isso acontecer. Também foi assinado um protocolo de intenções para realizar estudos de viabilidades técnica, ambiental, econômica e jurídica sobre a exploração de potenciais hidrelétricos das barragens de Ituporanga, Tayó e José Boatê. Nós temos 14 unidades e tem mais essas três que a gente vai verificar. A oportunidade de gerar alguma energia, mas o fundamental, poder operar com um plano de operação discutido com a Defesa Civil e que a Celeste opere de forma simples, tranquila e sem gerar os transtornos que tivemos aí nas chuvas passadas. E, por fim, foi anunciado um edital de R$ 15 milhões para o Programa de Eficiência Energética, ANEEL-CELESC. Qualquer pessoa que tenha um CNPJ pode enviar uma proposta visando a economia de energia em seu estabelecimento. Todas as regras podem ser consultadas na página da Celeste na internet. Legenda Adriana Zanotto